Olá a todos e bem-vindos ao Criptomoedas Fácil. Eu sou Rodrigo Ambris e no programa de hoje eu vou explicar para vocês o funcionamento básico de um aplicativo chamado Bitcoin Ticker e se você possui investimentos em Bitcoin e deseja trocar por algum outro tipo de moeda, como fazer esse câmbio rápido através da página do Shapeshift, aonde você pode realizar as suas transações com diversas moedas. Uma explicação bem básica, mas muito interessante para você que investe em Bitcoin, mas também gostaria de conhecer e claro, investir em outras moedas também. Vamos lá? Vamos lá então pessoal, vou abrir aqui o aplicativo Bitcoin Ticker para vocês verem como funciona só a análise para você estar sempre acompanhando passo a passo da movimentação do mercado de Bitcoin. Então lá em cima na barra principal, a gente tem lá o USD que é United States Dollars, você pode visualizar também em Euros ou no CAD que é o Canadian Dollars ou SNY que é o Chinese Yen e também tem o JPY que é o Japanese Yen. Então vamos lá, vou deixar tudo aqui uniforme em dólares, lá em cima também eu posso escolher qual é a casa de câmbio e o interessante desse aplicativo é que deixa você visualizar simultaneamente o valor de um Bitcoin em diferentes lugares do mundo. Claro que alguns aplicativos combinam a média geral, mas por exemplo, aqui na Kraken até o horário da gravação 4.718 dólares, na Bitstamp 4717, na GDEX 4724, na Bitfinex 4709 é uma diferença bem boa, na OKCoin 4876 é uma diferença de quase 100 dólares. Então existe uma diferença muito grande entre uma casa de câmbio e outra onde você está negociando o seu Bitcoin. Mas esse aplicativo também deixa você visualizar o gráfico ali nos últimos 10 minutos, na última hora, último dia, última semana e no último mês, quando a gente pode acompanhar ali uma alta bem crescente do Bitcoin. Esse aplicativo tem a versão paga dele, que custa cerca de 5 dólares, onde não tem propaganda e tem umas funções mais interessantes também, mas vamos lá aqui na explicação básica do programa, sua função básica é o suficiente para a gente também. Você tem a opção de alertas lá embaixo no menu, onde você pode colocar o alerta máximo e mínimo do seu Bitcoin. Claro, a opção de notícias também é essa opção de notícias somente em inglês, por enquanto, e você pode escolher por horário ou por relevância da notícia, tá ok? Na versão profissional, ele ali vai estar te passando algumas opções a mais e os valores que você pode estar comprando ou na Google Play ou então na Apple Store. E vamos lá aqui, no final dele também, na parte de ajustes, nós podemos analisar todas as criptomoedas, onde você tem a lista de valores, claro, volume de mercado e também o mercado capital nas últimas 24 horas de cada moeda. Tem uma lista bem grande também para você. Infelizmente, na versão grátis, não deixa você clicar na moeda e selecionar e ver mais detalhes, mas por objetivos dessa explicação, isso é o suficiente. Esse aplicativo também possui uma calculadora, caso você queira saber quanto está valendo, por exemplo, 25 dólares e 30 centavos, quanto em Bitcoin está disponível no momento. E claro, você pode montar também um portfólio aqui com ela, com relação à quantidade de Bitcoins que você tem. Mas pessoal, eu queria dar uma explicação simples, porque quando você tem uma moeda, Bitcoin, por exemplo, que é a mais famosa, mas você tem interesse em comprar e investir outra moeda, não necessariamente você precisa vender os seus Bitcoins por dólares ou reais e depois comprar uma moeda. Eu vou explicar aqui agora, então, através da ShapeShift, como você pode pegar uma fração dos seus Bitcoins e converter em outra moeda e, é claro, passar a investir em outra moeda. Vamos lá? Então pessoal, eu tentei colocar aqui as duas telas ao mesmo tempo para você acompanhar passo a passo, tá ok? Essa minha primeira tela aqui, ó, esse daqui é o ShapeShift, que é um site, tá ok? A empresa é localizada na Suíça e o ShapeShift, o site correto é shapeshift.io, tá ok? É um site muito bacana, porque eu já usei ele bastante, já tive um problema com ele, com relação a mais de mil dólares de eu enviar uma quantia e acabar não chegando na minha carteira. Entrei em contato com o pessoal do suporte do ShapeShift em menos de seis a oito horas, acharam onde estavam paradas as minhas moedas no blockchain, me reembolsaram, cobraram ali a taxa só mínima que eles cobrariam, como se fosse de uma transação normal. Então, quando você acessa o ShapeShift, não precisa nem abrir uma conta, não precisa fazer absolutamente nada. Você precisa só colocar aqui, ó, vamos colocar ele em português. Pronto, já tem aqui todo o meu ShapeShift em português e tá lá. Eu posso depositar bitcoins e receber Ethereum. Se você clicar em cima do logotipo do Bitcoin, ele vai te dar a quantidade de moedas que o site trabalha simultaneamente, tá ok? Ou eu posso depositar bitcoin ou forceblood aqui, que esse daqui é um mais voltado para a indústria de videogame. Você tem aqui, ó, o Bitcoin Cash, que já está, eles já aceitam bitcoin. Tem aqui o Black Coin também, Decreed, que é bem popular. A Game Credits também aqui, ó. Outro coin, que é bem famoso no meio de videogame também, para quem compra muito jogo de videogame, sabe bem do que eu estou falando. A Golem e muito mais. Então, tá vendo? Tem uma variedade muito grande de moeda digital que você pode comprar, que você pode pagar com essa moeda e trocar automaticamente por outra moeda, tá ok? Inclusive, quando a própria moeda, o blockchain da moeda, tem uma instabilidade na rede, o próprio site da Shapeshift já retira automaticamente as transações daquela moeda temporariamente, tá ok? Então, por exemplo, se você tiver aqui, deixa eu ver qual é o logotipo aqui, ó. Aqui embaixo aqui está o Steemit, tá vendo? O Steemit passou por algumas instabilidades, eles retiraram a de você fazer troca no momento, tenta mais tarde, que a paz volta, que talvez demore um pouquinho mais, tá ok? Então, você tem toda essa variedade de moeda para escolher. Isso daqui, pessoal, é para quem não é muito especialista, por exemplo, em usar a Poloniex ou a Kraken ou a Bittrex, que são casas de câmbio, casas de compra e venda de moeda digital, mas que possuem muitos detalhes, muitos gráficos, ordem de compra, ordem de venda. Isso aqui é para você que quer fazer uma transação rápida e que funciona muito bem. Então, eu vou escolher Bitcoin, vou depositar Bitcoin e eu vou querer retirar ali, eu vou colocar aqui que é a minha queridinha, que é a Dash, tá ok? Então, eu vou depositar Bitcoin e vou receber Dash. Duas diferenças importantes. Se você for trabalhar com o volume alto, você pode fazer uma troca precisa, mas aí você tem um tempo exato para depositar a sua moeda, tá ok? Se não, vamos só escolher aqui a troca rápida. Eu vou selecionar a troca rápida, seleciono continuar, vamos lá. Algumas informações que eu tenho aqui na tela que são bem importantes. O depósito que eu posso fazer em Bitcoin, o mínimo é isso aqui, 0.0003220. Esse é o mínimo e o máximo eu não posso trocar mais do que 1.05 Bitcoins, tá ok? E eu tenho aqui a taxa que eu vou pagar, a taxa do minerador, que é 0.002 Dash para fazer essa transação automática. E mais aqui para baixo eu tenho seu endereço Dash, ou seja, a minha carteira de destino, a carteira onde eu quero receber os meus Dashs. E esse daqui é uma função bem legal que está aqui, o seu endereço de Bitcoin de reembolso. Caso dê algum problema, o site vai automaticamente te devolver os Bitcoins nesse segundo endereço aqui. Foi o que aconteceu comigo, eu vacilei nessa parte aqui de depósito máximo, acabei mandando mais do que aquela moeda permitia, coloquei iniciar a transação, a transação foi, mas não chegou, entrei em contato com o pessoal, meu problema foi resolvido depois de algumas horas. Então vamos lá pessoal, vou clicar aqui na minha carteira da Exodus que está aqui na tela de baixo, eu tenho lá o 10.07 dólares em Bitcoins. Vou clicar aqui na Wallet, inclusive a Exodus é uma carteira que ela suporta uma quantidade muito legal de moedas, como por exemplo, Aragorn, Agur, Bitcoin, Dash, Decreed, EOS, Ethereum, Gnosis, Golem, que é uma variedade de moedas, inclusive eles vão estar implementando mais moedas no futuro. Para o nosso exemplo aqui, eu tenho 10 dólares em Bitcoin, ou seja, 0.00213124 Bitcoins, eu quero enviar para a minha Shapeshift para fazer a troca, tá ok? Então o primeiro passo que a gente tem que entender é, está pedindo aqui o meu endereço da minha carteira Dash, eu vou aqui na minha Dash, então, meu endereço de recebimento, vou clicar aqui no receber, copiar o link, esse aqui é o meu endereço que qualquer pessoa pode me enviar a Dash, então eu vou copiar o link, vou fechar esse daqui e vou simplesmente colar. Pronto, está aqui o endereço da minha carteira Dash, ou seja, depois da transação de Bitcoin para a Dash, vai para essa minha carteira aqui. Qual que é o meu endereço de retorno do Bitcoin caso dê algum problema na rede? Então eu vou voltar aqui para a minha tela, para a minha carteira da Exodus, vou selecionar a minha carteira da Bitcoin e voltar lá. O meu endereço de receber Bitcoin é esse endereço aqui, do Received, ok? Então para mim receber Bitcoin, de novo, eu vou clicar no clipboard aqui, copiei, vou fechar aqui, vou voltar para a minha página do Shapeshift e vou colocar aqui, pronto. Esse aqui é o meu endereço de retorno do Bitcoin, caso dê algum problema, os Bitcoins vão voltar para essa minha carteira. Vou colocar aqui que concordo com os termos, iniciar a transação. O que a Shapeshift faz? Ela vai criar uma página com toda a numeração necessária para executar essa ordem. Então vamos lá, pronto. Está aqui em cima, a ordem de pedido, o indicador, está me dando as instruções, enviar para esse endereço. Eu posso escanear esse código de barra, eu não vou escanear porque meu laptop está aqui, a minha tela está aqui, então tem bastante coisa acontecendo aqui no momento, está ok? Mas eu posso pegar esse endereço aqui, eu vou copiar esse endereço, está ok? Vou copiar esse endereço e vou colocar na minha carteira de Bitcoin. No enviar aqui, no send, enviar, coloquei. Para mim verificar, sempre verifica os quatro primeiros letras ou números e as quatro últimas você sabe que está tudo ok. Então está lá, 1AP4, volto lá em cima, 1AP4, finalzinho FTJV, finalzinho, deixa eu ver, FTJV. Está certo, copiei todos os algoritmos desse endereço do Bitcoin, ou seja, eu vou estar enviando Bitcoin para esse endereço através da minha carteira da Exodus para o site, para a página da web da Shapeshift, está ok? Está aqui, indicando que está aguardando o depósito e mais uma vez me informando para não enviar mais do que 1.05 BTC ou não possa enviar menos que, porque senão a taxa de transição não é muito viável, está ok? E está aqui embaixo também, taxa de mineração recomendável, ok? Então isso aqui, uma das desvantagens de você usar o Shapeshift, é claro, as taxas são um pouquinho maior do que se você fosse fazer uma transação, por exemplo, na Poloniex, na Kraken, na Bittrex. Porém, aqui no Shapeshift, a transação é instantânea, você não tem que ter conta, não tem que verificar nenhum tipo de documentação, e-mail, absolutamente nada. Você põe o seu endereço de retorno, envia os Bitcoins, o site faz toda a transação automática e reenvia para a sua carteira nova. Vamos descer aqui embaixo, aqui vai ver alguns detalhes, então está aqui, o endereço da minha carteira de Bitcoin de retorno, o endereço da minha carteira final para receber os dashes, as taxas ali embaixo e tudo mais, ok? Vou subir então, ainda está piscando aqui, dizendo que está aguardando o depósito. Se lá atrás você tivesse escolhido a opção exata, você teria exatamente 10 minutos para efetuar essa transação, se não, essa página aqui, ela está automaticamente vencida, tá ok? Como essa transação vai ser uma transação básica, não escolhi exata, ela pode demorar um pouco mais, mas eu posso também ter mais tempo antes de enviar meus fundos, fazer todo o processo com calma de verificar o número da carteira de recebimento, carteira de envio e tudo mais. Lembrando, é o seu dinheiro, você é responsável por cada passo aonde você está enviando e recebendo os seus fundos. Então, voltando para a minha carteira da Exodus, eu vou trocar aqui a quantidade de envio, ao invés de pensar em Bitcoins, eu vou pensar em dólares, ou seja, já está me dizendo aqui, olha, 4.79. Eu escolhi o Bitcoin para fazer esse exemplo por causa disso. O Bitcoin ainda tem taxas altíssimas, ou seja, dos meus 10 dólares que eu tenho ali, tá ok? Dos meus 10 dólares que eu tenho aqui, se eu for enviar os fundos, 5 vai ser somente de taxa. É uma desvantagem porque era um valor baixo, mas se eu fosse enviar 100 mil dólares, 200 mil dólares ou 1 milhão de dólares, eu pagaria quase que a mesma taxa. Essa é a vantagem do Bitcoin e a desvantagem do Bitcoin ao mesmo tempo, tá ok? Então, vamos tentar aqui, olha, 4.79, vou colocar enviar, não dá. Então, vou tentar colocar 4.78, pronto, 4.78, vou ficar com um centavo, cliquei, foi. Tá ok. A minha carteira da Exodus já enviou os fundos para a página da Shapeshift. Bitcoin, claro, tem alguns problemas de validação e verificação em velocidade, então isso vai demorar algum tempo, nesse meio tempo vai ficar piscando e eu vou ficar olhando para vocês. Então, vamos lá, pessoal, olha aqui, ó. A minha carteira de Bitcoin já zerou, tá ok? Já está zerada. Vou aqui para a minha carteira, para a minha carteira não, desculpa, para a minha página da Shapeshift e está esperando o próximo bloco do Bitcoin, claro, atualizar o sistema e essa transação fazer automaticamente. Como é Bitcoin e existe um volume muito grande e, é claro, todo esse debate de escalabilidade do Bitcoin, por coisas assim. Você tem que, talvez, esperar alguns minutos para que essa transação possa ser realizada. E essa também é uma das desvantagens do Bitcoin em ser adotado em massa, como, por exemplo, para micropagamentos. Imagina se você vai pegar lá e tomar um cafezinho e quer pagar com o Bitcoin, mas antes de você comprar e pagar o seu café, ou, na verdade, comprou o café, vai pagar, tem que ficar esperando ali 5, 10 minutos para que a transação seja reconhecida. Aê! Finalmente! Finalmente chegou a transação, depois eu acho que 7 minutos chegou a transação. Agora essa parte é com o Shapeshift, tá ok? O Shapeshift recebeu os Bitcoins na carteira deles, lá na Suíça, ou seja, lá onde é o servidor dos caras. Tá ok? Eles estão processando a conversão de Dash para a... Desculpa, de... Estão processando a conversão de Bitcoin para Dash e, é claro, enquanto estamos aguardando, essa linha aqui vai terminar daqui a pouco. E aí E aí E aí E aí E aí Aê! Finalmente chegou. Vamos lá, galera. Tive até que fazer uma pausa aqui. Demorou mais de 10 minutos essa segunda transação. Mas está aqui. Depois que completa a transação de Bitcoin para a moeda que eu escolhi que foi ali, Dash, tá ok? Intercâmbio completo, tudo feito. Essa página aqui, pessoal, da Shapeshift, você pode salvar ela porque isso aqui é a forma do recibo. Então, ok? Isso aqui é o recibo da transação, da onde veio o Bitcoin, como foi feita a transação, o bloco, e converteu para Dash, transação, bloco, tudo mais. Inclusive, se você clicar aqui no indicador, ele vai te levar para uma outra página que tem a identidade do pedido e tudo mais lá bonitinho. Então, salva essa página aqui, tá certo? Que é só o endereço eletrônico que a Shapeshift cria cada transação sua porque ele é seu recibo para você guardar para o futuro. E aqui, na minha carteira da Dash, então, eu tenho lá 0.01033169 Dash, ok? Ou seja, vamos lá, por que eu escolhi o Bitcoin para fazer esse exemplo da Shapeshift? Aqui, minha carteira de Bitcoin não sobrou mais nada. Minha carteira da Dash tem lá R$3,95. Por questões de exemplo, da minha carteira real de Bitcoin oficial, eu tirei 10 Bitcoin, 10 Bitcoin, desculpa, eu tirei 10 dólares e mandei para essa minha carteira aqui do outro computador que eu estou usando como exemplo. Só essa transação me custou R$4,75. Para mim, mandar o Bitcoin para o site da Shapeshift me custou mais R$4,00 e pouco. Ou seja, R$10,00 para mim converter R$5,00 e no final das contas não valeu a pena porque esses valores são baixos e, é claro, o Bitcoin hoje não está programado para obedecer uma demanda sendo de microtransações, ok? Existem outras moedas que fazem isso muito melhor, que é o caso do Litecoin, que é o caso do Monero, que é o caso da Zcash, que é o caso da Dash, que tem o Instant Send e tudo mais. Mas também, isso é bom para a gente entender um pouco mais como funciona essa briga que está tendo dentro do Bitcoin. Ou seja, eu acabei lendo um tempo atrás no Twitter, mineradores estavam fazendo cerca de 150 milhões de dólares por dia só nessas taxas. Por isso que eles eram os maiores interessados em não mudar o que estava acontecendo dentro do Bitcoin. E, é claro, houve toda essa clonagem com a existência do Bitcoin Cash. Agora o Segwit foi aprovado. Mas vamos lá, isso é bom para a gente entender o porquê um grupo muito grande dentro de uma moeda não tem interesse em mudar a escalabilidade da moeda ou que ramos isso vai tomar, porque, é claro, tem muita gente ganhando muito dinheiro em cima de taxas. Claro, nesse caso, foi uma transação pequena, não valeria a pena por questões de gravar o vídeo que eu fiz aqui para vocês. Se eu estivesse movendo 100 mil dólares, 10 dólares ali de taxa é piada para mim. Tá ok? Então vamos lá, pessoal. Está aqui uma transação e uma explicação bem legal, então, de como você observar os seus fundos na carteira do Bitcoin e se você quiser investir em outra moeda, comprar uma outra moeda, uma forma rápida é o Shapeshift. E uma dica para vocês, pessoal, sempre lê sobre outras moedas que tem no mercado. Cada moeda tem uma função bem importante, bem interessante. Tem muita coisa para todo mundo aprender ainda. Tá ok? Então é isso aí, pessoal. Uma combinação bem interessante de um aplicativo onde você pode visualizar a movimentação do Bitcoin e, é claro, onde executar as trocas de câmbio de outras moedas também. Uma explicação bem legal para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça também de acompanhar o criptomoedasfácil.com durante a semana. E, é claro, estamos presentes também no Facebook, no Twitter e no Instagram. Mais uma vez, eu sou o Rodrigo Ombrice. Até a próxima.